Restos de embalagens e um tufo de cabelo. São os rastros mais fortes deixados até agora. A avó e as duas netas de 11 e 6 anos não são vistas desde quarta passada, dia 30. Em setembro do ano passado, a dona Tasmânia também sumiu por alguns dias. E ela foi encontrada justamente neste ponto onde nós estamos agora. Esta é a estrada vicinal que liga lá a região de Anápolis a Goianápolis. Ela foi encontrada justamente aqui. Depois de alguns dias sumida, ela estava aqui às margens desse pequeno córrego, esse riacho que passa por aqui. Justamente nesse local onde eu estou agora, foram encontrados uma garrafa pet de um refrigerante que elas compraram na mercearia, uma embalagem de uma pipoquinha, salgadinhos, que ela teria comprado para as meninas, foram encontrados aqui. E a prova, o vestígio, na verdade, mais intrigante até agora. Perto da garrafa pet estava um monte de cabelos, cortados ali de maneira bem grosseira. Provavelmente, esses cabelos podem ser da dona Tasmânia. Esse material foi encaminhado para exame de confronto de DNA e também para confronto de impressões papilares, para que tenhamos realmente a certeza se esse material deixado ali foi deixado pela avó das garotas. Acompanhamos com exclusividade as diligências da Polícia Civil nesta terça-feira. Aqui nós estamos passando por uma área na zona rural, mas que tem muitas propriedades. É como se fosse uma pequena vila. E em uma dessas propriedades, em uma residência, em um imóvel aqui, a polícia vai dar mais uma olhada. Ela recebeu uma informação de que teria uma casa abandonada num milharal aqui no município e gostaria de vir ver. E foi isso que nós fizemos. Nós saímos para acompanhar os pais nesse desejo, porque estão ansiosos, estão aflitos. Informações que depois não se confirmam têm atrapalhado o trabalho da polícia. Durante esse trajeto, surgiu uma notícia de que em Goianápolis teriam encontrado alguém mantendo a avó e as netas em cárcere privado. Os pais se deslocaram para lá imediatamente. Bom, já verificamos a notícia e é mais uma notícia que não procede. Tasmânia Silva de Lucena Soares, de 45 anos, desapareceu com as netas. Isabela Silva Fernandes, de 11 anos, e Júlia Silva Fernandes, de 6. Elas sumiram na última quarta-feira, dia 30 de março. Segundo a ocorrência policial, avó e netas foram em lojas do centro de Anápolis. Compraram um presente, mas não voltaram para casa. Desde então, uma força-tarefa com diversas pessoas amigas dos parentes e de forças policiais como o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar estão atuando nas buscas. Os militares estão usando cães farejadores e até drone com sensor térmico. A investigação apurou que dona Tasmânia não está com celular. Não usa cartão de crédito, mas pode ter alguma quantia em dinheiro. Ela teve um surto anteriormente, então a gente acredita mais nessa hipótese dela ter esse mesmo surto novamente, por isso que ela saiu com as crianças. Ou um caso premeditado dela ter carregado as crianças mesmo, simulando um sequestro.